Boa tarde, para quem não me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Aurea, sou tecladista Há algum tempo, desde 1900 de bolinha, e tenho a honra de poder participar por mais expedição desse sarau, e o último de 2015, e aproveitando o ensejo, já desejo a todos vocês um ótimo Natal cheio de alegria, cheio de harmonia, e prosperidade, e aquela passagem de ano novo com muita saúde para todos vocês, para mim também, e que Deus nos abençoe a todos Gente, frisando, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus A gente deve estar focado só nisso Não é porque dou presente para um, dou presente para o outro É a nossa manifestação de solidariedade em nome desse Jesus que está batalhando, até nos dias de hoje, para a gente poder ser um pouco mais humano E pensar que a gente deve fazer uma vibração muito pela paz, principalmente do outro lado do mundo Eu agradeço a todos vocês, e vou tocar uma música para alegrar o nosso coração Obrigada a todos Os acordos estão bons Morar muito espaço Morar muito espaço Morar muito espaço O que é isso? 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 O que é isso?